Nesse momento estamos acompanhando a equipe da perícia aqui, eles estão analisando todo o trajeto feito pela estudante. Os peritos estão sendo levados até o local onde a estudante deixou seus pertences. Aqui não podemos fazer muito barulho, pedindo da perícia também. Aqui, onde supostamente teria acontecido a festa, a prévia de carnaval. A gente vê preservativos, vários copos espalhados, o tempo da universidade. Aqui foi onde aconteceu a festa. A gente vê muito lixo, são várias sinucas, dez sinucas. Como podemos ver, a perícia já começa a fazer esse trabalho. Aqui é o palco, onde estava acontecendo aqui a prévia de carnaval. Aqui como podemos ver, pichação por toda parte. São muitos, aqui muito lixo realmente. A perícia fazendo aqui todos os levantamentos a respeito desse caso da estudante. Aqui foi onde a estudante foi trazida, foi colocada nessa parte aqui, os peritos e também o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Estão fazendo aqui a perícia no local onde a estudante teria sido arrastada. O perito, aqui as placas foram colocadas para demarcar todo o trajeto que foi feito. Esse é o corredor que o estudante veio trazendo, a jovem estudante de jornalismo, aqui nos braços. Aqui ele fez esse trajeto, passou por essa passarela e veio aqui sem ninguém observar. Ele saiu entre esses trailers que ficam aqui. Nesse ponto, ele veio e trazendo ela nos braços e aqui ele ficou por alguns instantes. Nesse ponto, uma outra pessoa apareceu, amigo do estudante de matemática. Aqui eles ficaram conversando por algum tempo. Quando os seguranças passaram, observaram algo estranho e perguntaram o que estava acontecendo. Logo em seguida, ele pediu ajuda, que uma amiga estava passando mal. O segurança, de imediato, colocou a jovem estudante de jornalismo no carro com a ajuda do estudante de matemática e saíram em direção ao hospital da Primavera.